E aí galera tudo bem com vocês aqui é o Luan Gamers vamos de Boost Simulator 18 galera aqui no canal galera consegui expandir o mapa eu consegui concluir um objetivo eu expandir o mapa eu posso ir agora até a área norte então vamos explorar então essa nova área né que é a área norte aqui no Boost Simulator vamos lá você tá chegando agora se inscreva no canal deixa aquele like bacana compartilha com seus amigos e participe aí da promoção do sorteio de 100 reais aí que vai rolar o link do vídeo tá aí na descrição é o primeiro link aí do vídeo então participe do sorteio de 100 reais para você gastar tudo que você quiser lá gastar comprar tudo que você quiser na Steam beleza o link tá na descrição vamos lá que o único regular a quantidade um dois reais e 80 centais é real vou falar real tá não sei que a galera não é euro não eu falo real mano tô no Brasil vou falar real se eu tivesse na Europa eu falava euros eu consegui desbloquear essa nova área consegui expandir esse jogo tem alguns objetivos que você tem que você tem que concluir para você ter novos ônibus e caramba você que vai ter que virar aqui eu consegui expandir né cara com muita dificuldade mas eu consegui e vamos de boa aqui esse jogo eu tô jogando ele no ultra já vou dar uma parada aqui tranquilão vamos lá a galera desce lá e cá tá vendo semana semana regula a quantidade 2 4 é é hoje tá entrando pouco passageiros não tem muito passageiros hoje não geralmente tem bastante passageiros quando é feriado aí quando tem bastante feriado aí mano é muita gente essa área aqui ó é meio que rural né deve ser isso tem que andar aqui no limite de velocidade ó tá vendo já tomei uma multa já lá ó cara ai caramba ó o desgramado do carro ó olha onde que ele tá parado mano que brincadeira ai ai tô andando pra frente não que isso vamos lá ah chegar ao ponto sem perturbar o carro que tá parado é difícil não parei aqui todo errado pôr vamos lá calma senhora tô chegando dia sênior quantidade 2 do primeiro semana 2 3 vambora vai deixando o like aí galera se inscreva no canal você quando é inscrito tô gostando tô gostando de ver a galera tá participando aí do vídeo lá e lá do sorteio de 100 reais isso aí galera acessa aí o vídeo o link tá na descrição o vídeo tá na descrição vai lá e se inscreva aí tô tendo umas quedas de frames aqui vocês estão vendo aí que isso aqui é uma área ponto de ônibus errado ai caramba não era pra ter parado aqui não era pra ter parado aqui é galera esse jogo aqui ele é muito enjoado mano enjoado demais é muitas exigências é muita exigência mano é é é é é é é é é cara que lugar bonito isso aqui É muito bonito, cara, muito legal Bom, também eu não posso demorar muito aqui, galera Tem que ser rápido aqui, eu tenho que sair daqui rápido A lombada aqui, tem que passar devagar, mano Olá, muito bom Um tempo muito bom Oh, sim, sim, com a lombada aqui Sim, certo, um tempo com a... Sim, é muito bom Eu marquei aqui, é... Sete pontos aqui Olha lá, ó A roda bateu no meio, filho Que saco, que que... Ai, vai... Caraca, mano Caramba, que saco, mano Vamos baixar a rampa aqui pro rapaz Ok, vamos recolher a rampa Vamos lá Dia Regular a quantidade de... Obrigado Um tempo Semana, regular, um É, rapaz Cidade movimentada é essa É, rapaz Cidade movimentada é essa Outra É, nessa viagem eu não fui tão legal não, eu não fui tão bem, né? Vamos ver aí nas próximas que virão, porque essa eu mandei muito mal. Vamos ver a rampa aqui. Beleza, acabou, vamos recolher a rampa, vamos entrar aqui dentro do busão, vamos ter que recolher o lixo aqui que alguém deixou. Tá na cabine. Então é isso galera, fim de viagem. Já completei o percurso, vou ficando por aqui. Então você que gostou deixa aquele like bacana, compartilha com seus amigos. Um abraço para vocês aí e tudo de bom. Até a próxima, valeu!